Estamos ao vivo com mais um Papo Legal e hoje nós vamos ter convidados especiais conosco. Será Débora, que vocês que não sabem, ela é a mentora que ia criando esse roteiro do Papo Legal. Tem sido uma parceira, entanto, vai estar conosco hoje. Também quem vai estar conosco será o Gabriel, que mora aqui em Recife. Tem também quem vai participar conosco, vai ser Luize, também um adolescente aqui em Recife, e Daniel Dias. Para quem não sabe, Daniel Dias é um daqueles, ele é muito humorista e ele é muito engraçado, o jeito dele é muito engraçado. Inclusive ele participa com vários vídeos, dando contribuição lá no Instagram, Geração Santa. Se você não segue ainda esse Instagram, segue, é muito legal. Faço parte de um grupo de jovens e de adultos também, que tem muito carinho pelo perfil adolescente e faz várias coisas para ajudar os adolescentes a viverem esses dias cheios de fé em Deus. Então, segue lá o canal e Daniel Dias vai então estar conosco hoje. Então, esses quatro convidados, além de vocês também que estão aqui, e vocês podem participar. De que forma? Uma forma muito importante é vocês divulgando esse link para outras pessoas, orando durante toda a live, e durante as perguntas, vocês podem sim responder aí as... quanto Deus demora. Particularmente, eu não gosto de esperar. E aí, às vezes, quando eu delego algumas coisas para as pessoas fazerem e elas demoram para realizar, eu vou então e às vezes faço por ela. E isso, essa característica de a gente esperar, na vida toda, a gente vai estar sempre esperando por alguma coisa. Talvez você, nesse momento, esteja esperando por várias coisas. Talvez por emprego, talvez esperando por cura, talvez esperando para Deus responder uma oração sua. E o mundo todo também, de alguma forma, está esperando por uma resposta, uma resposta mais concreta diante de toda essa pandemia que a gente está vivendo. E, às vezes, surge uma situação quando vamos, em relação a Deus, é quando Deus demora para responder e nos atender. Então, a história de Lázaro, ele nos ajuda muito, muito, muito a trazer luz para a gente, trazer também compreensão, entendimento, nesses períodos que a gente está vivenciando de pandemia. Tem alguns versículos, que eu separei aqui, que estão na história de Lázaro. Quando, contextualizando, trazendo a lembrança da história de Lázaro, o Senhor fala que Lázaro está doente, e então, isso está em João 11, versículos 1 e 3, eu vou ler para vocês, fala assim, Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que o Gil com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Ou seja, eles já tinham experiências com o Senhor. E aí, elas mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, quem estava enfermo era alguém que era muito próximo do Senhor e alguém que o Senhor amava. E aí, muitas vezes nós oramos ao Senhor e fazemos, Senhor, nós somos teus servos, fulano tal é teu servo, e oramos e intercedemos pelas pessoas a Deus, e oramos com o coração contrito e muito verdadeiro dentro do Senhor. E aí, a gente lembra o Senhor, Senhor, quem está enfermo é aquele que tu amas. E aí, fala mais, é o seguinte, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O Senhor amava, não podemos duvidar disso. Quanto, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dos dias no lugar onde estava. Então, essa palavra demorou, em algumas situações para nós, é desesperadora. Por quê? Quando a gente ora ao Senhor, a gente espera que o Senhor responda de imediato. A gente precisa que o Senhor responda de imediato, principalmente nesses dias que a gente está vivenciando essa situação. A gente precisa que o Senhor venha depressa. E muitas das nossas orações têm chegado ao Senhor. As orações de Marta e Maria, o que elas tinham pedido, chegaram ao teu Senhor. No entanto, o Senhor preferiu demorar. E isso, para nós, às vezes, é doloroso ter essa sensação de que Deus está demorando. Porque o que a gente quer e o que a gente espera é que o Senhor venha logo e cure aquele que está doente. Principalmente quando é aquele que é muito amado. E aí o Senhor demorou quatro dias e depois foi lá. E quando Marta viu o Senhor, uma das coisas que ela falou para o Senhor foi assim. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. É uma palavra muito dolorosa isso. E mais seguida também, Maria, quando se encontrou com o Senhor, um tempo depois, uns momentos depois, ela falou assim. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então, nessa situação, muitas vezes, a gente tem orado, Senhor, alguns de nós tem orado, Senhor, Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, se tu estivesse conosco, não teria acontecido isso. Então, muitas vezes, a gente entra nessa inquietação dentro de nós e sentimos como que Deus está demorando para nos responder. Como eu tenho falado nessa série, eu não tenho respostas para muitas e muitas coisas, uma dessas coisas, todas as situações que a gente está vivenciando. Mas, nesse momento, é possível a gente achar na palavra de Deus conforto e alento para nossas dúvidas, nossas inquietações e nossos medos. E, diante dessa situação em que a gente sente que Deus está demorado, o que a gente pode imaginar é Deus nos ama. Isso a gente nunca pode esquecer, nunca pode abrir mão. Mesmo que a gente não entenda, porque Ele não veio, Ele está se demorando para vir curar o nosso irmão, Deus nos ama. Uma outra coisa é, se Deus sempre atender as nossas expectativas, Ele nunca vai nos surpreender. Porque, às vezes, o que a gente quer é uma cura e o que Deus está querendo nos dar é a ressurreição. Foi isso que o Senhor fez com Lázaro. O que elas estavam querendo era a cura de Lázaro. E Deus estava querendo mostrar para elas que havia algo muito maior, muito maravilhoso, que era a ressurreição. Ou seja, o que o Senhor queria era extrapolar a expectativa. Então, há situações, e principalmente nesse campo de fé, Deus quer extrapolar a nossa imaginação. Uma outra coisa também é, além disso tudo, Deus está fazendo um trabalho dentro de nós. Muitas vezes a gente espera e tem uma expectativa em relação a Deus, de Ele estar demorando, de Ele não fazer como nós esperamos, mas Ele quer nos surpreender. E aí, o Senhor, então, começa a falar para Marta e Maria sobre a questão da ressurreição para elas. E falar que o Senhor quis Lázaro, que o Senhor queria fazer era muito maior do que elas esperavam. E, claro, em algumas situações a gente pode ser como Marta, muito agitado e não dá tempo de ouvir, ou Maria também está ali. Mas, enfim, o Senhor, Ele quer surpreender cada um de nós. E se Ele sempre responder como nós pedimos e como imaginamos, Ele não poderá operar os milagres que Ele quer operar. Outra coisa que Deus quer fazer em nós, Ele quer, em todas as situações, estar sempre trabalhando dentro de nós. Trabalhando a nossa fé, trabalhando também o nosso amor por Ele. Então, o que eu digo para você é, mesmo que Deus pareça demorado e não esteja respondendo, creia. Ele quer superar a sua expectativa. Talvez você queira a cura e Ele está falando sobre ressurreição. E quando Deus está demorando de responder as nossas orações, Ele não está querendo dizer que é um não que Ele está dizendo para nós. Simplesmente Ele está dizendo, está se demorando porque Ele quer trabalhar dentro de nós. E tem um versículo, inclusive ontem alguém falou para mim esse versículo e eu gostaria de trazer para você também. Em 1 Coríntios fala assim, Se a nossa esperança se resumisse apenas a esse mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Então, diante de tudo isso, de toda essa pandemia, além disso que nós estamos procurando da cura, de voltarmos a poder sair na rua e tudo isso aí, mas aproveitar todo esse momento para permitir que Deus trabalhe em nós. Mesmo que Deus esteja demorando, Ele ainda nos ama. Ele não se esqueceu de nós. Como Ele também não se esqueceu de Lázaro, Ele se demorou. Não que Ele não amasse Lázaro, mas Ele queria operar e fazer algo muito maior. Vamos aproveitar essas situações, para quando Deus parece demorado, aproveitar para permitir que Ele trabalhe dentro de nós, que Ele cresça em nós e que a gente possa abrir nosso coração para compreender que o que Ele tem para nós é muito maior do que tudo isso. Vai muito mais do que a cura física, embora nós queiramos, e vai muito mais. Ou seja, quando a gente fala de cura, Ele está falando de ressurreição. Que a gente possa viver esses dias de ressurreição dentro de nossas casas. Ressurreição também, crendo na ressurreição, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. E ressurreição porque, eu sei que a pandemia, o medo, ele se aproxima e às vezes ele meio que trava a gente. Mas, que a gente possa ver a ressurreição, que é superação da morte. Ou seja, Jesus ressuscitou, Ele declarou que Ele venceu a morte. Então, diante de toda essa pandemia, quando a morte vem querer causar pavor em nós, vamos crer no amanhã porque Ele vive. Crer no Cristo que ressurgiu e viver essa ressurreição nas nossas casas e viver crendo na ressurreição também em futuro. Que nossa história não termina aqui. Tá bom? Vamos então agora, e se eu tivesse a palavra introdutória, nós vamos então agora passar para o roteiro do Papo Legal. E nós então temos os nossos quatro convidados que vieram participar conosco. E eu quero ver, vai ser o seguinte, quem vai ser o primeiro a participar dessa live para responder as duas primeiras perguntas? Nós temos quatro pessoas, que é Daniel Dias, Débora Cardoso, Gabriel Alessandro e nós temos Luizzi, os quatro. Quem primeiro chamar para entrar na live vai ser o primeiro a participar das duas perguntas iniciais. Vamos ver quem vai ser, quem será esse que vai pedir para entrar nessa live. Desses quatro que eu falei agora. Estou esperando vocês, vocês têm que convidar aí para entrar. Quem será deles? Quem vocês acham que será que vai participar então, desse momento agora, do nosso roteiro do Papo Legal? Será que vai ser Débora? Será que vai ser Daniel Dias? Será que vai ser Gabriel? Tem que pedir, Gabriel. Gabriel fez um chauzinho assim, mas tem que pedir aí para participar da live. Tá, então, o Gabriel está querendo participar, deixa eu convidar então ele para entrar. Para anunciar, o convite foi enviado para você. Você recebeu esse convite agora. Ok, então. Está tudo perguntando como é que pede, né? Está bom. Eu acredito que clique em cima da minha pessoa e pede lá para participar da live. Eu convidei Gabriel, eu acho que ele está se conectando conosco para entrar nessa live e passar as duas primeiras perguntas. Estou lembrando vocês que todos os materiais do roteiro do Papo Legal dessa série e de muitas outras séries estão lá no site chamado igrejaaberta.com.br. É só entrar lá e baixar assim no posto para nós. Tá bom? Vamos ver se Gabriel consegue entrar. Às vezes acontece de a conexão estar um pouco fraca e não conseguir entrar. Não conseguimos entrar com a mangana, porque a conexão está ruim. Então, deixa eu ver se focar aqui a conexão. Só um instante. Está ruim. Talvez melhor. Melhor agora. Gabriel, um pouquinho. Gabriel, um pouquinho para entrar. Um pouquinho. Tem vários sequestros. Deixa eu tentar com o Gabriel de novo. A gente entra. A gente não conseguiu, a gente entra para o outro convidado de hoje. A gente vai estar... Gabriel. Gabriel entrou. Já estou te ouvindo, Gabriel. Está ouvindo bem? Estou te ouvindo. Não estou te vendo ainda. Mas, está me ouvindo, né? Estou sim. Os demais que estão conosco, vocês estão conseguindo ouvir da Gabriel? Ou apenas eu estou conseguindo ouvir da Gabriel? Vamos ver se alguém mais fala. Está. Está ouvindo. Então, Gabriel, enquanto a cena aparece na câmera, mas pelo menos a sua voz é possível. A gente falou hoje sobre esperar. A questão de Deus demorar, quando Deus parece que demora. Gabriel não conseguiu entrar. Então, vamos ver quem está aqui que pode entrar conosco. todos vocês estão conseguindo ouvir da Gabriel de novo. Não, hein? Conseguimos. Débora. Qual foi? Gente, Débora é uma das responsáveis por isso aqui, pelo papo legal. Ela que prepara isso aqui. Eu preparo a mensagem, deixo escrito e aí ela vai lá e tem as perguntas e cria as perguntas. E aí a gente já faz isso aí e fica uma maravilha. Um prazer. Muitas, muitas pessoas com esse roteiro do papo legal. E está conosco aqui, Débora. É um prazer ter você conosco aqui também. E todo mundo está muito feliz. Cheio de coraçãozinho aí. O povo está colocando coraçãozinho. Prazer todo meu. Amém. Então, vamos lá. Pergunta que a gente não conseguiu, infelizmente, fazer para a Gabriel. O que está na conexão. Mas ele vai tentar ver se conseguindo no finalzinho. E aí eu quero fazer para você. Qual foi a sua pior história de chegar em algum lugar atrasado? Ah, Rogério. Faz tempo que a gente fez esse roteiro aí. Então, eu fiz questão de não rever. Que é para ter a surpresa da pergunta. Então, quando o Gabriel estava falando. Você estava perguntando, velho. Eu já estava pensando. Meu Deus, o que foi? Porque, assim, eu chego muito atrasada nas coisas. Então, assim, acho que a pior das vezes foi quando eu cheguei atrasada no casamento da minha irmã. E eu era a madrinha. Ai! É, assim. Atrasou mais que a minha irmã. Não. Ah, então. Aí, felizmente, como a gente estava no mesmo salão. Ela conseguiu atrasar mais do que eu, né? Aí, a minha sorte é que ela atrasou muito mais. Isso. Mas a gente chegou bem atrasado. Os convidados já estavam todos lá. Já tinha outros madrinhas, padrinhos. Todo mundo esperando. Então, assim. Eu cheguei quase como uma noiva chegar atrasada. Mas aí, ela conseguia se atrasar mais que eu. Então, acabou dando tudo certo. Mas foi bem, bem, bem perturbador mesmo. Não, é muito ruim você chegar atrasado. Eu já fico atrasado. Assim, perdi o avião. Ah, é horrível. Demais. Desesperador. Sabe que todo mundo está viajando. Todo mundo está indo. Se for a Copa de São Paulo. Todo mundo está indo. E aquilo que eu tenho sonhado. Meses. Não ia ser realizado. Meu Deus. Conseguimos reverter. Mas, assim. Tem um certo custo. Chegou atrasado. É. Outra pergunta. Qual é a coisa mais difícil para você esperar? Nossa. Mais difícil? Eu acho que esse tema, desse papo legal, tem tudo a ver comigo. Porque, assim. Eu acho que a vida da gente, Rogério. A vida cristã é uma vida de espera, né? Sim. Então, se a gente realmente ama o Senhor, se a gente teme o Senhor, tudo na vida, a gente tem que aprender a esperar. Porque as coisas não são como a gente planeja, não são como a gente quer, né? Como a gente escolhe. É bom que os adolescentes escutem isso, porque essa fase de adolescência é uma fase de muitas escolhas, que a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? A gente quer saber logo qual é a vocação, qual é a minha profissão, a gente ora, pergunta, meu Deus, me mostra, me ilumina. A gente quer saber quem é a pessoa ideal e tal, mas realmente a nossa vida é uma vida de espera. É, principalmente, se a gente tem o Senhor, e a espera faz parte de você fazer a melhor escolha, né? Quando a gente pede para o Senhor responder, a gente realmente tem que saber que para a gente ter o melhor, a gente tem que esperar o Senhor falar. Às vezes, a gente quer trocar os pés pelas mãos e dizer, não, ai, não aguento mais esperar. Eu vi alguém comentando, ai, tô cansada de esperar, tô cansada, não quero, eu quero fazer alguma coisa. Mas essa não é a melhor escolha, para você realmente ter o melhor, a gente tem que esperar. E quando eu vi o tema do Papo Legal, eu me lembrei de um versículo de Eclesiastes, Eclesiastes 3,11. Não sei se tem aí no roteiro, mas ele fala que tudo Deus faz formoso. No seu devido tempo. Então, é isso. A gente tem que viver por fé e crer. E Deus faz tudo formoso, no devido tempo. Não sei se tá todo mundo ouvindo. Sim. Conseguimos ouvir que você falou sobre esperar em Deus. A conexão é um pouco muito agora para mim. Você pode repetir a última frase que você falou? Pode repetir a última frase que você falou? Oi? A última frase que você falou, você lembra? Isso, mas a gente está conosco. Mas, enfim, o que ela quis dizer para nós é isso que você ouviu. O que é esperar em Deus, no tempo dele, que nem sempre é conforme o nosso tempo. Débora? Você está conosco ainda? Está passando para mim. Oi? Está ruim. Débora, muito obrigado pela sua participação, pelas suas duas... Vamos passar agora para o nosso próximo convidado. Nada, prazer. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu quero... Amém. Mas, fica conosco. Não sai aí. Nosso próximo convidado que vai participar conosco, quem será? Luizzi ou Daniel Dias? Vamos ver aqui... Luizzi já apareceu aqui. Vamos convidar Luizzi para entrar conosco e participar das próximas perguntas do nosso roteiro do Papo Legal. Você pode achar esse roteiro no site chamado igrejaaberto.com.br. Não só esse roteiro, como muitos outros roteiros para diversas. Só olha aí que ela entrou. Que maravilha você estar conosco, Luizzi. Para que você não sabe, Luizzi, Recife. Quando as nossas adolescentes se participam do Papo Legal, ela e os demais adolescentes. Que maravilha você estar conosco hoje. Luizzi, está me ouvindo, Betinho? Sim, dá para ouvir. Ah, ok. Então, a gente está falando sobre essa temática sobre esperar, sobre quando Deus demora. E aí eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é... Está preparada? Sim. Antes disso, gente, bota muito coraçãozinho aí para a Luizzi. Muito, muito coraçãozinho para ela. O que é a... O que... Carol. O que é que você está esperando atualmente para Deus fazer por você? O que é que você está esperando atualmente para Deus fazer por você? Alguma coisa que você está esperando que Deus faça por você? Você gostaria que Deus fizesse por você? É para Ele me dar direcionamento. É, me dá luz para me escolher. A profissão, assim, o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero... Qual curso eu vou fazer na faculdade? O que eu vou fazer? Enquanto Deus demora para lhe dar a resposta sobre isso, o que é que você acha que Deus está fazendo em você? Eu acho que Ele realmente está me preparando. Sim. E, tipo, às vezes é uma coisa que eu não... Eu sei, mas eu fico querendo, tipo, sempre perguntar e querer que Deus resolva tudo, assim. E eu acho que é isso mesmo, Ele tem... Porque não é tudo na mesma hora que acontece, né? Não é tudo tão rápido que acontece. E a gente tem que esperar. Eu acho que a gente está bem acostumado... Está meio um pouco mal acostumado com o WhatsApp de ser tudo bem instantâneo e rápido. E Deus até disse isso e falou assim. Sim. Vamos colocar as coisas mais lentas acontecendo, né? Outra pergunta. Por que você acha que o tempo de Deus é diferente do nosso? Sim. Por quê? De certa forma, sim. Porque, é, não acontece... A gente... É como o senhor disse, né? Como você disse. Que a gente está acostumado com tudo na hora. E não é tudo da maneira que a gente quer. Não é a gente vai orar uma noite e vai acordar no outro dia com Deus já tendo tudo pronto. A gente tem que esperar. E... É, no tempo... Eu acho que é tudo no tempo dEle, na verdade. E Ele que escolhe quando as coisas vão acontecer ou não. Porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor pra gente. Amém. Esses dias também, eu estava conversando com o papai. Quer dizer que um dia pra Deus é mil anos. E mil anos é um dia. Então, às vezes a gente fica esperando e Deus demora mesmo, né? Falando assim do tempo, né? Da eternidade, a dimensão que Deus tem de eternidade é muito diferente da nossa e de tempo, né? Então, o nosso tempo, de fato, é bem diferente. Outra pergunta. Você acha que... Você se acha mais como Maria ou como Marta? Relembrando, Maria é aquela que fica aos pés do Senhor, em calma, mais tranquila, ou como Marta mais agitada. Eu acho que as duas. Certo. É, depende da situação. Porque às vezes a gente ora, mas é uma coisa que a gente não almeja tanto. Sim. E tem coisas que a gente almeja mais, né? E quer, assim, uma coisa... Mas eu acho que... É, talvez, ultimamente, eu tenha sido mais como Maria. Sim. Ou não. Mas é, eu acho que é Maria. Ok, Luiz, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Legal, na live do Papo Legal. Foi um prazer te ter aqui conosco. Amei, foi um prazer também. Amei. E o povo não tá parando de colocar coraçõezinhos aí pra você. Que coisa tão boa. E fico conosco aí, gente, que vai entrar o nosso próximo convidado. Muito obrigado. Beijo pra tudo, Luiz. Beijo. Amém. Tchau. Tchau. Vamos, então, chamar... Mas, assim, eu vou ser consigo chamar... Gabriel, eu vou deixar a Daniel Dias para o final. Vamos tentar chamar Gabriel outra vez. Ver se vai dar certo. Não saia dali. Gabriel, Gabriel. Gabriel, eu vou deixar o Gabriel. Preciso achar o Gabriel aqui. Gabriel, onde você está, Gabriel? Mais uma mensagem. Gabriel, eu vou tentar de novo com você a live. Vamos ver se sua internet melhorou. Se você consegue saber. Não saia ainda, que nós vamos ter Daniel Dias conosco ainda. E Gabriel também entrando agora para participar. Gabriel, e aí, você está conosco? Alô, alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Gabriel. Vamos tentar, então, fazer? Amém. Amém. Então, a próxima pergunta para você é... Você já experimentou uma situação em que Deus demorou para você? Rapaz, Deus demorou. Tem coraçõezinhos aí para Gabriel. Que coisa linda. Eu estou vendo tanta diferença aqui. Alice, Jadiel, muitos outros conosco. Roger, eu acho que sim. Já teve sim. Mas, assim, eu acho que... Gabriel? Gabriel? Eu acho que está ruim hoje. Gabriel, infelizmente, hoje não vai ser possível a nossa conexão. Mas vamos tentar, depois, estarmos juntos numa live. Combinado? Vamos, então, chamar Daniel Dias para estar conosco. Daniel Dias, olha vocês. Onde vocês estão? Com vocês, Daniel Dias. E muito coraçãozinho para Daniel Dias. Para recepcioná-lo. Olha aí, muito coraçãozinho para Daniel Dias. E aí, Rogério Paiva, sim. E não vejam os vídeos que ele posta. Tanto no canal deles. Sigam ele. E segue também o meu canal na... Na geração Santa. É muito legal. Legal. Inclusive, ele fez um... Inclusive, ele fez um vídeo que eu assisti. Você vai rir bastante, bastante. E, afinal, você vai chorar. Não, você vai chorar. É, ah, é. Mas é muito lindo o vídeo. É uma homenagem, não vou falar mais detalhes, mas... Vale a pena você assistir e seguir também ele. E aí, Rogério, como estamos? Vamos lá. Vamos lá. Que bom você estar aqui conosco. O nosso posto é leal na live. O prazer é todo meu, Rogério Paiva 5. Por que 5, Rogério? 5, então. 5, então. Chega batendo. Chega batendo. High five. High five. High five. Ah, porque... O que significa isso também? O que significa isso também? Significa responsabilidade. Porque você nunca pega um objeto com quatro dedos. Você não pega um copo com quatro dedos. Você vai ter responsabilidade. Você precisa do que. Cinco dedos juntos, unidos, para realizar várias atividades. Isso também representa responsabilidade. Por isso que o Lula não é mais presidente, né? Brincadeira. Sem medo de Jesus. Ó, brincadeira. Opa. Por causa da brincadeira. Ele é engraçado. Engraçado. Pois então, vamos lá. Vamos lá. Pergunta para você. Pergunta para você. Vou fazer a pergunta que a gente fez para a Gabriela. A gente não conseguiu realizar. Você já experimentou uma situação em que Deus demorou. Demorou. Ah, Rogério. Já. Já demais. Opa. Bati no suporte. O que acontece? Tem uma situação que o que aconteceu, na verdade, foi que eu estava num emprego. Um emprego bom até. Depois que eu já tinha casado. Eu sou casado, gente. Aqui, ó. Casado. 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 Foi. Aí, eu estava num emprego que eu gostava bastante. E aí, no final de novembro do ano passado, na verdade, eu não estava aguentando por causa que o psicológico estava ficando ruim, ninguém estava ficando muito cansado. E aí, eu pedi conta. Falei, ah, eu vou sair fora. Aí, eu saí. E aí, eu comecei a orar o Senhor, sabe? Para o Senhor me prover alguma coisa melhor e tal, tal. E orando, orando. E o Senhor mandou esperar. Então, eu fui, eu fui, fui para a conferência, a conferência de janeiro agora, teve aquela atividade, a gente demandou muito tempo para fazer ela. Depois, acabou a conferência, eu falei assim, agora eu vou voltar para casa, que o Senhor vai ter preparado coisa para mim já. Aí, o Senhor falou assim, não, a gente tem um chamado para você ficar no CEAP de férias. E eu falei assim, Senhor, mas eu preciso do emprego. E o Senhor falou assim, CEAP. E eu sou casado. Eu sou casado. Preciso pagar as contas, Senhor. Como se o Senhor não soubesse. Mas, a gente vai no nosso ponto de vista. Então, a gente chegou, eu cheguei para ele e falei isso. E o Senhor falou para eu ficar no CEAP. Eu fiquei mais duas semanas. Então, depois que eu fiquei mais duas semanas, eu ainda recebi um convite para ficar em São Paulo mais uma semana. Então, a gente foi... Na minha cabeça, eu estava assim, poxa, Senhor, eu estou sendo irresponsável aqui. Eu preciso arrumar um emprego. Eu preciso de alguma coisa. Enfim, cheguei em casa na quinta-feira. Já preocupado. Passa o final de semana. No final de semana, para a gente sempre ocorrer por causa das reuniões. Mas aí, o que acontece? É, graças a Deus. Na segunda-feira de manhã, 10 horas da manhã, me ligaram. Alô, Daniel, tudo bem? A gente queria te oferecer um emprego. Então, foi uma experiência que, assim, demorou, eu fiquei aflito durante muito tempo, mas o Senhor, às vezes, é igual quando ele fez com Marta e Lázaro e Maria. Ele faz a gente esperar para superar nossas expectativas. A expectativa de Marta e Maria era que ele curasse uma doença. Sim. Mas, Jesus ressuscitou. Então, ele tirou dele a morte. Então... Isso aí. Verdade. Nossa pergunta já seria isso. Aí, seria uma história em que Deus excedeu as suas esperanças. Ih, já falei. E aí, você acabou de falar. Uma outra pergunta. O que você pode fazer para permitir para Deus fazer milagres, além das suas expectativas? Olha, eu acho, é uma loucura, esses aqui que eu vou falar, mas eu acho que é o que mais funciona. É você tirar a mão do volante. Sim. É você largar a mão. Largar a mão no sentido, assim, de tudo. Larga a mão. Se o Senhor falar para você, larga a mão desse emprego, larga a mão dessa escola, larga a mão de tudo, larga a mão... Você confia e tira a mão e deixa o Senhor dirigir. Porque não adianta a gente falar, Senhor, toma aqui o controle da minha vida. Ele está na sua mão agora. Aí, o Senhor está controlando do jeito que ele. Ele fala assim, não, Senhor, essa parte eu sei. Pode devolver o controle, devolve. Obrigado. Essa parte é o controle direitinho. Ou então, mas, Jesus assim, ele diz assim, Senhor, a minha vida é nas suas mãos. Faz isso dessa forma. Manda a pessoa, na terça-feira, lá, na minha porta, pra fazer isso aqui. Senhor, a tua vida é nessa forma. Eu, às vezes, eu faço muitas orações assim. Eu, às vezes, também faço muitas orações assim. Eu quero que o Senhor faça isso. E vou dar muitos passos pra ser realizado na hora de dar. Pois é. E aí, acaba que a gente não... Ou a gente faz igual você falou, que a gente dá as orientações, olha, Senhor. Você vai fazer do seu jeito, mas eu sei que é assim, 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 e assim, assim, assado. Tá? E aí, a gente... Ou então, a gente faz desse jeito. A gente fala, ó, Senhor, pode controlar essa parte. Mais essa parte que eu sei controlar, e essa parte que o Senhor controla um pouquinho. Isso daí não funciona. Então, quando a gente tira a mão do controle, a gente deixa o Senhor fazer o que Ele quiser, realmente, eu creio que Ele vai fazer milagres muito maiores do que a gente imagina. Amém. Tá. Muita coisa. A história que você falou no começo, questão de você explicar um período que você abre, você percebeu esse chamamento de Deus pra você naquele momento, e que, em algum momento, claro, você estava assim, e agora, e agora, e tem algum medo. Que missão de trabalhar em Deus, por exemplo, dentro de você, nessa experiência que você falou do emprego? Olha, Rogério, a gente... Eu seria hipócrita aqui de falar que eu não fiquei com medo, e que eu larguei mão e confiei o tempo inteiro. Porque a gente tem medo. Tudo que é novo pra gente, a gente tem medo. Sim. Então, aí, eu fiquei com medo, mas uma lição que eu extraí disso foi a questão de que os planos que o Senhor tem pra mim são melhores dos planos que eu tenho pra mim. Sim. Então, se você confia em Deus, você confia na vontade de Deus, você tem que crer que a vontade de Ele é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, se você quer ter uma vida boa, perfeita e agradável, você tem que crer que ter uma vida segundo a vontade de Deus. Então, eu fiquei... Esse foi o momento, realmente, de uma... Foi uma divisão de água, assim, pra mim. O Senhor mostrou, realmente, olha, eu tenho planos pra você, e os planos que eu tenho, eles são maiores do que você pode imaginar. Daí, eu falei, ah, então, Senhor, então faz o que você quiser. E o Senhor tem feito, sabe? Eu tô com... Trabalhando bastante, graças ao Senhor, e tô com esse projeto aí lá no meu Instagram também, de fazer humor, de trazer algumas enquetes, porque eu... Eu ganhei também sobre uma coisa, que quando a gente tem uma coisa que nos incomoda, a gente precisa colocar isso pra fora. Primeiro aos pés do Senhor, e depois, pra nós mesmos, eu prefiro rir dessas situações do que... do que chorar. Você fez trabalho muito, muito, muito... Outra pergunta que eu quero fazer pra você, que eu já fiz aqui, mas eu quero refazer pra você. Você acha que o tempo de Deus é diferente do nosso? Sim. A parte disso aí. Por quê? Por quê? O tempo de Deus é diferente do nosso? Na sua perspectiva. Na sua perspectiva. Eu acho que se... O tempo de Deus fosse o tempo que a gente quer, o nosso tempo, a gente não seria trabalhado em nada, do zero por cento. Eu, praticamente, eu sou um cara que... Eu falo muito rápido, eu sou muito ansioso, eu... Porque... Por exemplo, internet lenta, computador lento, isso me irrita profundamente. Eu fico extremamente estressado, eu arranco os cabelos, não me der minha cabeça. Você percebe que ele está ficando aqui, o meu filho. É, sem querer. Você pode reparar que está com uma falha aqui no mês, você olhar bem. Mas o que acontece? Voltando, o tempo do Senhor, eu acho que ele determina o tempo pra provar a nossa fé, provar o tanto que a gente confia no Senhor. não como um... Não como sendo mau, mas como um pai... Como um pai... Eu concordo com você, com essa história de Lázaro, ele fala que ele amava Lázaro. Sim. Mas ele deixou Lázaro morrer, como que ele amava Lázaro? Lázaro morreu então, sendo que ele amava Lázaro. Sim. É porque ele queria fazer na vida de Lázaro algo maior do que Lázaro e que todo mundo que estava vendo imaginava. Sim. Então, eu acho que esse que é o ponto central aqui de tudo, na verdade. O Senhor, ele quer fazer algo além do que a gente pensa, do que a gente imagina e pra isso, talvez você precise morrer pra depois ser ressuscitado, mas talvez precise morrer. Surpreendente, mas vai contra as nossas ideias, vai criando naquilo vai contra todos. Vai contra todos. que ele é fiel e se nos dá segurança. Sim. Num relacionamento, o amor sabe que o amor é verdadeiro. Ele sabe que a realidade, agora talvez a gente não compreenda a situação atual o que a gente está iniciando, mas é possível você ser criado pelo perfil da pessoa. O perfil daquela pessoa que você se relaciona, isso gera confiança, segurança. Sim. isso mesmo. Que palavras você poderia dar para as últimas palavras para nos ouvindo de esperança nesse contexto atual que estamos vivendo esse ano? Muitas pessoas, muitas vezes, tem perguntas assim, eu acho que Deus está demorando nessa pandemia. Primeira, eu deixaria, Deus sabe o que faz. o Renato fala uma coisa que eu gosto muito que é Deus é Deus, Ele sabe ser Deus e Ele é muito bom nisso. Então, a primeira coisa eu acho que seria realmente confiar no Senhor. Claro, fazer a nossa parte como ser humano, não é questão de lavar a mão e tal, mas confiar no Senhor. de máscara, realmente. Mas, acima de tudo, confiar, confiar no Senhor em qualquer situação. A gente vê na Bíblia situações muito piores, situações de gente que passaram por muitas coisas que eles confiaram totalmente no Senhor e no final o Senhor deu o livramento e vai lembrar, daqui a um tempo a gente vai lembrar dessa época como uma época que o Senhor, que nós crescemos muito tanto em vida como no ser humano também, né? Sim. E eu acho que uma segunda coisa é o que deixa, tá deixando muita gente preocupado, não só na igreja, mas também nesse mundo inteiro, é com respeito à ansiedade justamente pra que acabe logo isso e isso gera muita tensão, gera depressão, gera coisas horríveis no sonho e é como eu sempre falo, eu creio que que essas coisas podem ser vencidas por meio da oração e de um pouco de bom humor e desestresse pra aliviar a nossa cabeça. Então, eu eu uso eu gosto de usar essas essas figuras, essas palavras, o jeito de falar pra levar uma mensagem de que a gente precisa levar a vida mais leve, as pessoas elas não estressadas com a gente. É isso aí. maravilha. São parte de salmos e aí você vai ouvindo, vai ouvindo e graças a Deus vários pessoas ouvindo esses áudios eles têm testemunhado que tem alívio nesse período a gente ensinou a palavra de Deus a fé para todos esses dias mais leves em nossas casas. Amém. Daniel, pra finalizar agora o coração são por todos que estão conosco nesse momento. Senhor, tu sabes o que faz, nós confiamos em ti. Senhor, se ainda não confiamos totalmente, Senhor, leva nosso coração a confiar. Realmente o nosso coração muitas vezes nos engana, coloca em nós ansiedades, coisas na nossa mente que já passam de ti. Senhor Jesus, mas nós cremos que o Senhor vai dar uma saída pra tudo isso e que ela vai ser além das nossas expectativas. Não cremos que o Senhor na verdade demora, mas que o Senhor é paciente e está trabalhando. Senhor, porque cremos que esperar em Deus é caminhar. Senhor, por isso continuamos caminhando na nossa jornada cristã, na nossa carreira, porque cremos que o Senhor está trabalhando conosco. Te agradecemos, Senhor, também por esses momentos nessa live, nesse palco legal, todos que participaram, que ouviram alguma palavra que possam ser edificados e cheios de vida. Senhor Jesus, amém. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado a todos que ficaram conosco também. Obrigado pela participação de Gabriel, pela participação da Débora, pela participação da Luísa e de todos os demais que mandaram muito o coração de nós aí que estavam conosco. O nosso desejo do coração é que vocês sejam mais leves pra vocês com Deus e permitam em Deus trabalhar entre cada um de vocês. Um abraço pra todos. Tchau. Próximo sábado estamos de volta aqui no horário às 16 horas com vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Um abraço a todos.